Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque o PKXD atualizou. Jaqueline, o Halloween chegou! Eu amo o Halloween, UpiBoy! Eu tô tão animada! Tem muitas coisas legais nessa atualização. É, Jaqueline, eu já vi várias novidades e tem uma coisa que eu achei a mais maneira de todas, que é o lance das escolas, Jaqueline, as escolas de magia. A Nathana abriu uma escola de magia aqui no PKXD. É sim, UpiBoy, ela tá ensinando um monte de magia super legal, mas não tem só a escola dela, não, sabia? É, pois é, Jaqueline, eu tô sabendo que o Flickr também andou montando a escola de magia dele. É tipo lá no Harry Potter, Jaqueline, negócio de Grifinória, Sonserina. É sim, UpiBoy, lembra bastante. Mas, ô, Jaqueline, eu tava pensando numa coisa. A gente tem umas novidades aqui pra poder mostrar pra galera, mas uma coisa muito importante que a gente vai fazer nesse vídeo é decidir qual escola de magia que a gente vai ser. Ah, UpiBoy, isso é muito fácil, né? É claro que você é da escola da Nathana. Não, Jaqueline, é porque sabe o que acontece? Eu tava pensando de nós dois ficarmos em escolas diferentes, Jaqueline, porque aí depois a gente podia fazer vários desafios aqui no meu canal. Ia ser maneiro, entendeu? Entendi, UpiBoy, entendi. Então tá mais do que definido. Eu sou a Nathana, você é Flickr. Pronto, final. Ah, não, Jaqueline, no outro vídeo lá eu já tive que jogar com o negócio do Flickr. Dessa vez é melhor eu ser da escola da Nathana. Eu quero ficar na Grifinória. Jaqueline, você vai pra Sonserina. Ah, UpiBoy, mas a Nathana combina comigo. É menina, assim, tal. Ah, UpiBoy, deixa eu ficar no da Nathana. Ah, Jaqueline, mas aí é complicado, porque sempre você fica na escola dos bonzinhos e eu que tenho que ir pra do vilão. Então a gente vai ter que arranjar uma outra forma de resolver isso. Hum, deixa eu pensar. Ah, UpiBoy, tive uma ideia, tive uma ideia. Como assim, Jaqueline, é uma ideia boa? Tomara que seja boa, é porque eu quero ficar na escola da Nathana. Sim, é assim, UpiBoy. Então você não dizia que é super pro, aquela coisa toda. Então eu vou te propor um desafio. Eita, Jaqueline, desafio. Aí no caso, se eu passar do seu desafio, eu posso escolher. Aí eu fico na Nathana e você que vai pra do Flick, era isso? Isso, isso mesmo, UpiBoy. Você já resolveu todo o problema. Ah, Jaqueline, mas é que eu sou muito pró nos desafios. Então já dá praticamente ganho. Pode mandar ver. Diz aí como é que vai ser. Então, sabe aqueles enfeitiçados pelo Flick que estão espalhados pelo universo? Ah, sei, Jaqueline, mas é que eu não sei onde eles estão. Eu tô começando a jogar agora. Então, UpiBoy, mas é moleza. O desafio vai ser o seguinte. Eu vou te dar um tempo, acho que pode ser uns três minutos, pra você encontrar todo mundo. Fez o feitiço da Nathana, deu certo. Você pode ir pra escola dela. Ah, então é como se fosse um treinamento, Jaqueline. Se eu conseguir desenfeitiçar aí todos esses caras, aí significa que eu sou bom nisso e eu posso ficar na escola da Nathana? Exatamente. UpiBoy, em compensação, se você não conseguir, significa que você vai lá ficar com o Flick. Ah, Jaqueline, agora eu não sei se três minutos é suficiente, mas, bom, a gente vai descobrir isso daqui a pouco, mas antes eu queria ver os itens novos que chegaram aqui na loja. Vamos dar uma olhadinha. Tudo bem. Caramba, tem bastante item maneira aqui, Jaqueline, mas essas coisas que eu vou deixar pra ver depois, porque eu quero pegar, é a roupa, eu acho que é isso aqui, ó. Essa daqui é da Grifinória, não é isso? É, exatamente, UpiBoy, da galerinha da Nathana. Ó, eu vou comprar então essa varinha aqui, Jaqueline, porque cada um tem que ter a sua varinha, não é isso? Isso mesmo. E aí depois a gente pode testar pra ver como é que é o poder dela. Agora a roupa eu vou comprar logo o pacotão completo, pode ser? Uhum, dei por moedinhas, você viu, UpiBoy? Jaqueline, essa roupa aqui é bem maneira e ela tem um movimento bem legal e como você disse, é por moedas, eu gostei disso. Eu também adorei, UpiBoy, agora você não pode reclamar que vai ficar pobre. É, pelo menos isso, eu perco moeda, mas não perco gema, né, Jaqueline? É sim, UpiBoy. Agora tem esse outro aqui, Jaqueline, essa é outra varinha, qual será que é mais poderosa? Tá, boa pergunta, UpiBoy, eu acho que é da Nathana, hein? Não sei não, hein, Jaqueline, essa aqui também é bem maneira. Olha essa roupa, Jaqueline, a roupa de Sonserina tá bem da hora. Tá linda, UpiBoy, eu amei essas cores. Ó, já tô comprando, Jaqueline, caramba, o negócio é do Flick mesmo, é bem assustador, hein? É sim, é sim. Ó, tem negócio de bermuda e tem saia, Jaqueline. Aí no meu caso eu uso bermuda e você usa saia. Tudo bem, claro. Ó, vamos fazer o seguinte, Jaqueline, eu vou pegar uma varinha aqui, qualquer uma só pra gente poder testar, e você pega aí também. Tá bom, UpiBoy. Já achei a da Nathana, Jaqueline, vou pegar essa. Hum, então peraí, ó, peguei a do Flick. Caramba, Jaqueline, fiz um golpe aqui, aconteceu... Ah, peraí, Jaqueline, tá subindo os negócios aqui do lado. Olha, UpiBoy, o efeito, que incrível. Caraca, fui eu que fiz isso, Jaqueline, essa magia é boa, hein? Olha só, UpiBoy, arrasando nas magias. Caramba, Jaqueline, eu fiquei bem com essa varinha, acho que eu vou querer essa, hein? Ó, se liga na minha, UpiBoy, ó. Cuidado, Jaqueline. Ó, Jaqueline, quem é que é isso? Era um meteoro? Não, UpiBoy, é um esqueletão, assim, uma caveira. Ai, caramba, Jaqueline, essas varinhas são muito maneiras e... Olha, Jaqueline, imagina você chegar num mundo cheinho, cheio de pessoa e chegar lá e... Pau, jogar um efeito no meio da galera, vai jogar todo mundo pro alto. Exatamente, UpiBoy, eles não vão entender nada. Ai, Jaqueline, agora eu tô ficando um pouco nervoso porque eu tô querendo muito ficar no time de Grifinória. E acho melhor você ficar em Sonserina, só que eu tô com medo, Jaqueline, desse desafio aí que você tá querendo fazer comigo. UpiBoy, três minutos dá tempo de sobra, menino, eu tô achando até que eu tô sendo muito boazinha contigo. Tá, então o pessoal tem que ficar até o final do vídeo pra descobrir qual vai ser a escola de magia que o UpiBoy e o Jaqueline vão ficar. Mas enquanto isso, Jaqueline, eu quero também conhecer a escola, vamos dar uma olhadinha lá? Ai, a escola tá tão legal, UpiBoy, você vai amar. Ai, vem comigo, Jaqueline, porque eu quero ver a escola aí também, parece que tem uma outra escola meio que escondida aqui que eu tô querendo saber, Jaqueline. Esse UpiBoy, ela é assustadora. Então vamos fazer isso, só que antes eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Jaqueline, esse vídeo tá muito divertido, essa atualização tá muito legal e o pessoal não pode esquecer porque o like ajuda demais. É isso mesmo, galerinha, aperta o like e aproveita pra se inscrever no canal do UpiBoy que é super rápido, fácil e você assim pode acompanhar todos os conteúdos dele de PKXD. É, e vai ter desafios aqui dentro dessa atualização daqui a pouco, Jaqueline, nos próximos vídeos. É verdade, é verdade. E a galera também tem que ir lá no seu canal, Jaqueline, que ele é muito divertido, o canal da Jaqueline. E tem também o meu canal novo, que é o Cortes do UpiBoy, é um canal de vídeos curtos, Jaqueline, super engraçado. É sim, galerinha, e você também pode ser um PKX Doido oficial e aí tem vários emojis super incríveis do UpiBoy ali de um selinho do lado do nome. É isso mesmo, Jaqueline, agora bora entrar nessa escola que eu quero muito conhecer, vem comigo. Bora, UpiBoy. Essa escola tá muito maneira, Jaqueline, olha só a decoração de Halloween dela. Tá lindíssima, UpiBoy, tá muito linda. Viu aqui a sala da Natana? É, ela aqui é a professora de negócio de magia, Jaqueline, por isso que ela tá aí, ó. Isso mesmo, tem aqui calderão cheio de poções. É, Jaqueline, esse negócio das poções aí é bem legal, é uma oportunidade do pessoal pegar essa poção de graça, né? Isso mesmo. É, agora, Jaqueline, essa decoração aqui é maneira, só que só algumas cadeiras que tem esse negócio aqui no meio, Jaqueline, outras não tem, o caldeirãozinho. UpiBoy, sabia que tem cadeira especial aqui nessa sala? Especial? Como assim especial, Jaqueline? A única cadeira diferente que tem é a do professor, essa daqui. UpiBoy, fica olhando aqui, olha, bem naqueles armários. Os armários aqui, ah, aqui, ali, o correio... Ó, Jaqueline, os armários abriram sozinho. Viu só, UpiBoy, é mágica. Ah, pera aí, Jaqueline, foi porque você sentou na cadeira? Calma, deixa eu ver de novo, vai, aperta aí. Ó, vou sentar, hein. Vai, Jaqueline, boa... Ah, fechou tudo, Jaqueline, o que você tá fazendo? É mágica, UpiBoy, já aprendi aqui as feitiçarias com a Natana. Caramba, Jaqueline, mas você ainda não sabe se você vai ser aluna da Natana, pode ser que você seja aluna do Flickr, Jaqueline. Ai, UpiBoy, calma, tá, vamos ver isso direito. Ó, deixa eu dar uma olhada pra cá, aqui, no caso, a sala da diretoria, né, tudo bem, beleza. Agora vamos dar uma olhada no refeitório, Jaqueline. Uhum. Ó, Jaqueline, olha que maneiro, o refeitório tá todo decorado e tem aqueles cachiçazinhos, aquelas velas, né, ali no alto. E ainda tem o escudão de Grifinória aqui no canto. Parece muito, né, UpiBoy, com aquela área lá de Grifinória. E olha os fantasminhas voando. Ah, cadê o fantasma, Jaqueline? Eu não tô vendo nenhum fantasma, aqui no meu não tá aparecendo. Ah, jura, UpiBoy, no meu tem um monte de fantasminha voando, então bugou pra você. Jaqueline, eu já sei, é porque se tá aparecendo fantasma pra você, é porque você tem que ir pra Sonserina, isso é um sinal. Nada disso, UpiBoy, nada disso. Ó, Jaqueline, falando em Sonserina, agora eu quero conhecer a outra escola, que parece que é uma escola invertida, você me mostra? Mostra, UpiBoy, mas olha só, eu tenho outro truque pra te mostrar. Fala, Jaqueline, o que que é? Volta aqui na sala da Natana. Jaqueline, esse negócio de truque aí, você já tá ficando fera com esse negócio dos feitiços. Isso mesmo, UpiBoy, olha só, eu vou sentar nessa cadeira aqui, e você senta aqui no meu outro lado. Tá, nessa daqui pode ser, Jaqueline, serve? Pode, pode ser. Ó, já sentei. Ah, Jaqueline, o que que tá acontecendo? Eu tô de cabeça pra baixo num lugar todo diferente. Você tá em Sonserina, UpiBoy. Jaqueline, calma, deixa eu sair aqui pra ver... Ah, peraí, Jaqueline, eu levantei e voltei pra cá. Exatamente, UpiBoy, tem uma passagem ultra-meca secreta. Tá, mas Jaqueline, mas peraí, eu quero dar um pulo lá, você tem que me explicar como é que faz pra chegar. Então vamos pela passagem secreta tradicional, UpiBoy. Ai, Jaqueline, você tá me enrolando tudo e eu não tô conseguindo conhecer essa outra escola, mas eu tô muito curioso. Vem, UpiBoy, vem, você vai gostar de ver. Pra onde você tá? Tá com fome, Jaqueline, você veio pegar comida, é isso? Não, UpiBoy, vou te mostrar a passagem secreta, vem cá, menino. É aqui dentro, Jaqueline, é onde que é? Fica ligado só, olha. Ah, Jaqueline, você acabou de sumir. Vem, UpiBoy. Ai, Jaqueline, eu tenho que chegar nesse cantinho aqui, eu tô meio com medo desse negócio, hein. Vem, UpiBoy, confia em mim. Ai, tá bom, Jaqueline, então um, dois, três e fui. Minha nossa, Jaqueline, agora sim eu tô vendo tais fantasmas que você falou ali, só que tá tudo escuro e tem uma névoa, esse negócio tá bem sombrio, sem falar que tá tudo de cabeça pra baixo. Essa é a parte mais legal, UpiBoy, parece um mundo invertido. Ai, caramba, Jaqueline, pera aí, ó, consegui passar. Jaqueline, as velas tá tudo de cabeça pra baixo, cuidado pra não queimar meu lindo cabelinho. Ai, UpiBoy, é verdade, cuidado, menino. Ai, Jaqueline, até os escudos ficaram ao contrário e esses fantasmas tão bem assustadores. Como você tava vendo eles lá no outro mundo, significa que você que vai ter que vir pra essa escola, Jaqueline. Nada disso, UpiBoy, peça um argumento. Ah, não, Jaqueline, agora como é que faz pra subir nessa parte aí, é muito alto. Jaqueline, você deu um baita de um pulão. É sim, aqui a gravidade é diferente, UpiBoy. Ah, Jaqueline, eu também tô pulando alto. Ó, consegui, passei pro lado de cá. Muito legal, né, UpiBoy? Ai, caramba, Jaqueline, esse negócio aqui tá bem manéu. Tem a sala aqui do negócio, essa outra sala aqui. Ó, Jaqueline, olha todas as carteiras aqui. Tem uma que tá meio que acesa, ó, acho que é aquela cadeira especial. Exatamente, UpiBoy, você encostou nela, ficou mais clara. Ai, Jaqueline, esse negócio tá muito divertido. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pro lado de cá. Não, aqui acho que é a porta de saída, né? Isso mesmo. Ah, pronto, Jaqueline, então beleza. A gente já viu aqui as duas escolas. Eu tô chamando essa aqui de Sonserina, porque é o negócio lá do Harry Potter, entendeu, Jaqueline? Isso mesmo, UpiBoy. E a outra eu tô chamando de Grifinória, mas na verdade, uma é do Flickr e outra é da Nathana. E agora sim, Jaqueline, chegou a hora do tal desafio aí que eu tenho que fazer lá no negócio do tempo. E a gente vai fazer agora. E se Deus quiser, Jaqueline, eu vou mostrar que eu sou muito pró, vou conseguir fazer dentro do tempo. E aí sim, Jaqueline, você que vai ter que ficar na escola dos vilões. Ai, eu vou torcer pra você se lascar, UpiBoy. Bora lá, Jaqueline, esse desafio vai começar agora. Eu vou sair por aqui, vamos ver se dá certo. Jaqueline, vamos fazer o seguinte. Esse negócio aí vai começar aqui do meio da praça central, pode ser? Pode, pode ser uma boa, UpiBoy é justa. Ó, então eu vou ficar aqui, Jaqueline, você tá com o relógio aí, prepara o seu relógio pra você marcar o tempo. Tá bom, UpiBoy, combinado. Ah, peraí, Jaqueline, tem uma caixa que eu não peguei ainda. Eu vou pegar que essa caixa aqui é uma das caixas principais. E olha só, Jaqueline, vem até uma roupinha nova. Isso, é uma roupinha de Halloween, UpiBoy, você não pegou as caixas. Ai, menino, tem que ver meu vídeo. É, Jaqueline, na verdade eu já peguei cinco de seis, tá faltando uma. Inclusive eu peguei uma aqui que você não mostrou no seu vídeo, Jaqueline, que fica em cima dessa bôbora aqui, ó. Foi bug no PKXD, UpiBoy, mas tá tudo certo. Depois eu pego essa que tá faltando, vai. Prepara aí o cronômetro, abre o seu reloginho e fala já. Quando você fala já, eu começo a fazer a minha corrida. E eu tenho que pegar tudo em três minutos, não é isso? Isso mesmo, vou ver aqui no relógio, ó. Três, dois, um e vai, UpiBoy! Ah, beleza, Jaqueline, eu vou até usar o teleporte aqui, Jaqueline. Voltei pra minha casa e vou começar a procurar nessa ilha. Deve ter alguma por aqui. Hum, será, UpiBoy? Ah, tem que ter, Jaqueline, não é até todas na primeira ilha principal. Deve ter alguma aqui no bairro de casas. Deixa eu ver, o problema é que eu tô perdendo um tempão aqui, Jaqueline, olhando tudo e não tô achando é nada. Ai, UpiBoy! Mas pera, Jaqueline, acabei de achar um aqui. Tem um maluco desse aqui atrás da torre. Eu tenho que fazer aqui o lance do feitiço dele pra mostrar que eu sou muito bom pra Nathana. Quero ver, UpiBoy! É, como é que faz isso aqui, Jaqueline? É só ficar rodando aqui assim, sobe aqui, agora vem aqui e foi. Pronto, acho que consegui, Jaqueline, abracadabra. Isso mesmo, já aprendeu? Aí o abracadabra, UpiBoy! Aí, pronto, aí ganhei até figurinha, Jaqueline. Que beleza, agora, Jaqueline, eu tô na dúvida se eu perco tempo indo nessa torre, porque pode ser que tenha um lá, ou se eu vou logo pra outra ilha. Não, eu vou na torre, porque se depois estiver aqui nessa torre e eu estiver na outra ilha, vai atrasar pra caramba. Isso é uma verdade, UpiBoy! Jaqueline, eu virei aqui um negócio de um zumbi. Caramba, mas aqui não teve nada. Mas pera, deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah, Jaqueline, achei mais um aqui. Pera aí, deixa eu tentar fazer toda aquela magia de novo. Ah, não, UpiBoy, não é possível. Ai, eu tô tentando fazer rápido, mas eu tô com medo de errar o negócio. Consegui, Jaqueline, agora foi óculos-pocos. Essa é engraçada, né, UpiBoy? Ah, Jaqueline, você tá engraçada, tá me desconcentrando. Vai, UpiBoy, não fica, UpiBoy! Pera aí, Jaqueline, é só teleportar, eu tô vacilando desse negócio. Calma, agora eu vou... Ah, eu vou aqui, atrás do Monster Lab e vou começar a dar a volta na ilha aqui por trás, porque normalmente esses bichos ficam todos escondidinhos. UpiBoy, você tá muito rápido! Jaqueline, eu acabei de ver um ali na ponte, só que agora eu vou ter que dar a volta e eu vou ter que passar por aqui por trás e eu tô perdendo um bom tempão. Ai, meu Deus, UpiBoy, eu tô tentando chegar e você não tô conseguindo. É porque você é noob, Jaqueline, eu já sempre disse isso, que você é noob e eu sou pró. Pronto, achei mais um. Quantos são no total, Jaqueline? É, são... Ah, UpiBoy, não vou dizer, não. Não, Jaqueline, você tem que me falar, porque aí eu tenho que saber pra poder fazer minha estratégia. Ai, UpiBoy, são cinco, UpiBoy, mas falta um minuto e dez. Ah, tá ali o mostrador, Jaqueline. Eu já peguei três, só tão faltando dois, então quer dizer que eu tô indo muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por trás, Jaqueline, que pode ser que tenha alguma coisa aqui. Ah, eu não tô vendo nada, Jaqueline, eu preciso pegar mais dois, urgente, porque eu quero ficar na escola de magia da Natana. Menos de um minuto, UpiBoy. Ah, tá faltando só menos de um minuto? Ai, meu Deus, pera, eu tenho que correr muito. Aqui atrás não teve nada, Jaqueline, eu vou ver atrás do robozão. Tá bom, UpiBoy, vai lá, vai lá. Ah, Jaqueline, eu tô achando que esse tempo que você me deu aí foi muito pouco, é isso sim. Ah, UpiBoy, três minutos dá pra fazer com o pé nas costas. Ai, Jaqueline, atrás do robozão não tem nada. E agora eu vou... Acho que eu vou ver aqui atrás da roda gigante, pode ser que tenha aqui. Será, UpiBoy? Ah, pera aí, Jaqueline, roda gigante não tem... Ah, pera, calma, Jaqueline, eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali perto da escola. Ah, não... Ai, tá bom, UpiBoy. Tá bom o quê, Jaqueline? Tô vendo ali, não adianta ficar me despistando, não. Vinte e quatro segundos, eu acho, vinte e pouco. Ai, meu Deus, tem que fazer esse, depois eu tenho que fazer mais um, tomara que o próximo esteja bem pertinho, Jaqueline. Ah, essa aqui é fácil, consegui fazer rápido, abracadabra de novo, Jaqueline. Ué, repetiu magia? Pode isso? Pera, Jaqueline, eu tenho que achar mais um, para de me distrair, Jaqueline, deve estar aqui na praia. Tá acabando o tempo, UpiBoy. Ai, não, Jaqueline, pera, deixa eu ver o cientista. Ah, ele tá me enganando, achei que eu fosse outro desses caras enfeitiçados. Acabou o tempo! Ah, Jaqueline, eu não tô nem acreditando, você falou que três minutos dava, eu fui bem rápido e mesmo assim não deu. Ó, Jaqueline, como eu perdi o desafio, então tá combinado, eu vou ficar no time de Sonserina, o time do Flickr, só que eu tô muito curioso para saber onde é que tava esse último enfeitiçado, eu rodei tudo e não encontrei. Eu vou te mostrar, UpiBoy, até pra você poder cumprir a missão de pegar os cinco enfeitiçados. Ah, então vai, Jaqueline, vem comigo que você vai me ensinar, entendeu? Exatamente, UpiBoy, só que ele tá lá no alto, então eu vou pegar aqui um veículo pra te levar. Caramba, Jaqueline, pera aí, que esse veículo aí é muito brabo, eu vou tentar sentar aqui nesse cantinho. Ó, prontinho, Jaqueline, já tô aqui, agora me leva lá. Tô indo, UpiBoy, olha que lugar legal. Deixa eu ver, Jaqueline, você tá indo pra cima da... Ah, Jaqueline, pera aí, esse cara aqui em cima da árvore tá muito roubado, é quase impossível. Nada, UpiBoy, mamulês, é a pop. Eu nunca ia vir procurar aqui, Jaqueline, você me botou num desafio que era impossível de eu ganhar. Ah, UpiBoy, se você... Ô, UpiBoy, faz a magia direito aí, menino. Pera aí, Jaqueline, você tá me desconcentrando, eu não tô conseguindo fazer o negócio direito, eu vou ter que fazer um pouquinho mais devagar UpiBoy, você é muito noob nas magias. Ai, Jaqueline, esse cara... Calma, que agora tem... Ai, finalmente, Jaqueline, é lá casando. Pois é, UpiBoy, tá vendo? Tá decidido, você realmente tem que ficar lá no grupo do Flick. Ah, então eu já vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa roupa agora, e aí depois eu vou pegar a varinha e vou te mandar uma baita de uma varinhada, Jaqueline. UpiBoy! Será que tá esse pacote guardadinho aqui, Jaqueline? Deve estar em algum lugar, me ajuda a achar. Ele possivelmente tá aí no destaque, sim. Tô passando aqui pra... Ah, Jaqueline, eu acho que é esse daqui... Ah, não, pera, Jaqueline, isso aqui é negócio de saia, não quero com saia, não. Ah, tava uma graça, UpiBoy. Prontinho, já peguei esse cara, e agora, Jaqueline, eu vou pegar a varinha nova, que é a varinha... No caso, é a varinha do mal, Jaqueline, já peguei. Prontinho, e você? Já virei aqui, olha, eu sou de Grifinória. Ah, Jaqueline, você até arrumou seu cabelinho aí pra caber dentro desse negócio, hein? Exatamente, UpiBoy, deixei ele presinho. Ah, Jaqueline, até que tá maneiro isso aqui. Então, tudo bem, eu vou ser de Sonserina, doida pra ver, e quero saber agora qual é o time que a galerinha escolheu. É, o pessoal vai colocar aí nos comentários, eu vou ler tudo, combinado? Combinado, UpiBoy. Então é isso, seus PKX doidos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço do UpiBoy, e tchau, tchau.